Para mim, eu fiquei pensando se eu ia dizer que é um prazer, né, que é esse agradecimento burocrático, né, um prazer estar aqui. É estranho estar aqui, é um prazer, não deixa de ser um prazer, mas é também estranho estar aqui, assim, depois de tanto tempo e falando não sobre algo que está estritamente vinculado à Bienal, mas que na minha experiência, obviamente, parte da Bienal. Um prazer também estar com Carol e com Larissa, falando ou pensando juntas, juntos, sobre esse tema. Confesso um pouco o meu desconforto em tentar responder essas duas perguntas e quando eu recebi o e-mail para participar das mesas, eu entendi que eu tinha que escolher entre uma ou outra e eu optei pela da manhã porque entendi que tinha mais a ver com uma maneira também como eu venho pensando, enfim, isso não elimina pensar a mediação, pelo contrário, penso ela o tempo inteiro. Também tem uma prática de docência, mas achei que eu tinha que escolher e optei pela da manhã, então o Lucas me disse não, mas para as duas, ok, então, vamos lá. E aí, então, quando chegaram os e-mails com as perguntas, eu fiquei dando voltas ao redor dessas duas perguntas sobre a mesa da tarde, sobretudo porque colocava uma relação entre, enfim, prática docente e prática de mediação que talvez eu não me sentisse à vontade, enfim, em dissertar, se não mais bem que eu poderia comentar sobre uma e outra ou sobre como eu vejo essas práticas e os encontros, talvez, e desencontros entre elas. Para mim, acho que é algo importantíssimo a considerar, é que tanto o mediador, a mediadora, enfim, a professora, o professor são agentes culturais e políticos. Isso é ponto básico, não são tradutores de algo, não são comentaristas de algo, se não agentes culturais e políticos, agentes que ocupam esse lugar e vão além do que seria um currículo ou, enfim, um menu de possibilidades sobre um projeto curatorial, etc. A outra coisa é que um programa educativo não é sinônimo de visitação a exposições, se tampouco, enfim, ele não se restringe a isso. Um programa educativo é muito mais amplo, a atuação de um mediador é muito mais ampla, assim como a atuação de um professor no contexto de uma escola ou de um projeto é muito mais ampla. O professor, ele é tudo aquilo que ele faz, inclusive a docência. O mediador é tudo aquilo que ele faz, inclusive a mediação. Todas essas outras coisas atravessam a sua prática e compõem essa figura importante. Talvez eu tenha muito mais reflexão sobre a prática de mediação do que sobre a prática de docência ou talvez eu não consiga ver tanta diferença entre elas, tampouco entre elas e a prática curatorial e a prática artística, porque entendo as quatro e outras tantas como práticas de investigação e criação conformadas por elementos políticos, pedagógicos, estéticos, poéticos e éticos. Cada uma dessas práticas é conformada por esses elementos e atua em contextos diferentes, de diferentes maneiras, porque responde a esses contextos de diferentes maneiras. Então a atuação de uma mediação no contexto de uma exposição específica vai ser uma, fora dessa exposição, do lado de fora da porta do museu, da instituição vai ser outra, na escola vai ser outra e, enfim, dos professores ou dos artistas ou curadores também. Acho importante que a gente pense as coisas em contexto e não como pilares únicos, senão que sim se dão em relação. É sabido que no contexto das exposições, instituições culturais, existe uma precarização gigantesca em relação ao trabalho de mediação e a prática de mediação, mesmo com todo o boom, e de novo a tendência, com todo o boom e toda a virada educacional e todo o investimento que principalmente no início dos anos 2000 se fez no Brasil e não só aqui, por parte das instituições, nos programas educativos. É claro, isso não é uma ação de mão única, isso comporta, é constituído por muitos interesses, como a Carol muito bem colocou, e eu anotei uma palavra que não tinha me vindo hoje, mas é que o educativo é essa potência, mas ele também é o boi de piranha. Ele é o boi de piranha porque ele serve a muitos senhores, né? Então, por exemplo, é muito comum o educativo ser o produto institucional usado para captar a verba, para manter a instituição. Mas essa verba que o educativo capta, não vai para ele, vai para a instituição. E para ele o que vem é muito pouco, no geral, tá? Assim, generalizando. Então, aí, isso vai nos levar novamente a um sintoma, um sintoma que a gente encontra na relação com o sistema de educação e também vai encontrar na relação da educação dentro do contexto institucional. Eu acabo sempre indo para o mesmo lugar, né? Que é tentando repensar essas relações de poder e... E como é possível criar outras formas de encontro, outras formas de colaboração, outras formas não apenas de pensar juntos, mas de fazer juntos, que seja extra-institucional. Eu acho que aí a gente tem uma questão que é... Esses agentes todos, e uma pergunta que eu me faço sempre é, enfim... Onde surgiu? Como surgiu a mediação? Só existe mediação em contexto institucional? A mediação precisa estar vinculada a um contexto institucional? Se não tem instituição, não tem mediação? Não, não é bem assim, né? Como, então, construir outras formas, outras redes de estar juntos que possa fortalecer essa relação entre professores, entre pesquisadores do campo, entre investigadores do campo, mais bem. Entre mediadores, professores, artistas, curadores e etc, 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 muitas outras pessoas. Para estabelecer outras rotas, outras formas, outros discursos. Entender também, e a gente, enfim, vai entrar nessa seara, entender também que o que aporta ao mediador não é uma tradução. E ainda que fosse uma tradução, a tradução não é um simples ato de transpor uma coisa de um lugar ao outro. É um ato bastante complexo e bastante político que envolve uma série de elementos. O que faz o mediador é investigar, é reconstituir, é criar, é pensar em contexto, é atuar com o outro, é muitas vezes estabelecer uma rota de escuta mais do que de fala. É responsável por todo um processo histórico, por dar conta de todo um processo histórico que as instituições, enfim, sempre construíram ao revés, né? Ou de outra forma, ou seja, é como se tanto o professor como o mediador, no contexto das suas, dos seus lugares de atuação, fossem, de novo a gente vai voltar para a mesa da manhã, né? Como responsáveis pela educação que aquela instituição, que aquele sistema oferecem à comunidade e aos seus públicos. O que é bastante complicado, porque não sai somente dali. Por outra parte, é importante olhar para esses agentes políticos e culturais também como agentes que podem funcionar extrainstitucionalmente ou que atuam extrainstitucionalmente, que constroem outras redes e outras maneiras de pensar e outras formas de colaborar. E aí me pergunto muito, porque me incomodou, as perguntas me... eu não conseguia responder. Eu não conseguia sair do lugar com as perguntas, porque colocava o professor muito vinculado ao espaço educativo e o mediador vinculado ao espaço expositivo. E eu acho que eles não são estritamente vinculados a este ou aquele contexto, senão que eles circulam e atuam. E a outra coisa é que sediava muito a figura do professor no contexto do campo da arte, da disciplina das artes visuais. E aí é algo que a mim, pessoalmente, e quem já trabalhou comigo sabe bem, eu não vou entender o campo das artes visuais como um campo que fala só de si mesmo, senão que é um campo que comenta criticamente o mundo e que, portanto, quando a gente trabalha a educação desse campo, a gente precisa se valer e construir de uma maneira muito diversa, que não somente desde o ponto de vista de pessoas com formação em artes visuais, senão com formações diversas, porque é isso que faz com que esse lugar seja ainda mais rico e se produza ainda mais um pensamento crítico. E aí coloco também a importância de se pensar isso na escola. Não interessa pelo fato de que é um museu de artes visuais, que trabalha com a arte, ou uma bienal de artes visuais, ou um projeto de artes visuais, que no momento que isso entra na escola, entra só pelo professor de artes visuais, ou professor de artes. Em que, qual é a nossa noção, em que noção de arte a gente acredita para que isso entre apenas por ali? Por que isso não entra de outras formas? Por que só o professor de artes, ou só a professora de artes, enfim, precisa ou é convocado a dar conta disso? Que outras maneiras de construir essa relação são possíveis? E, de novo, também reafirmando o que a Carol colocou de alguma maneira, é que nesse contrato que se firma entre instituição e escola, ou instituição e sistema de ensino, o foco, no geral, são os estudantes. Não são nem os mediadores, nem os professores. São os estudantes. Isso vem daquela história longa que a gente conhece, de que são o futuro do país, etc, etc, etc. Então, tudo a gente faz para preparar para isso. E, assim, a gente acaba eliminando muitas potências, que são as vozes dos professores, as vozes dos mediadores, para formar público, que, para a instituição, vai servir como números, sim, porque esses números vão ser... vão ser o dado importante que viabilizará o patrocínio da próxima, etc, etc. Toda essa trama que a gente conhece muito bem e que a gente atua nela, mas sabendo que ela existe, sabendo que ela está posta, o que nos resta é entender e reinventar as formas de atuar. E aí pensar que, sim, o programa educativo não é sinônimo de visitação apenas, mas uma série de outras ações, que uma Bienal ou um projeto de arte, pelo fato de que ele acontece dentro de um museu, uma instituição, ele fica apenas ali. Ele pode, inclusive, não acontecer ali. A exposição pode estar ali, o projeto pode estar ali e o programa educativo pode estar todo ao redor. Existem muitas maneiras de construir essas relações e essas narrativas ou essas camadas de narrativas, porque, no fim das contas, são camadas de narrativas. O que, sim, talvez seja algo para pensar com muita atenção é como não mais apagar ou colocar em disputa a voz do mediador com a voz do professor, se não mais bem construir maneiras, modos de colaborar, modos de fazer e pensar juntos, modos de mudar de contexto, mudar de lugar. No contexto da Bienal, a gente tentou algumas coisas e a gente provou muitas coisas, eu acho, testou muitas coisas, algumas deram certo, outras não, e é importante, sobretudo, isso. Vai dar certo e vai não dar certo. E se a gente trabalhar na lógica do sucesso, sucesso corporativo, nada vai dar certo. Então, é melhor a gente trabalhar numa outra lógica, que é uma lógica, enfim, que tem muito mais a ver com o que a gente acredita em termos de educação e de pensamento em arte. Uma delas, para além dos ônibus, que sempre foi uma questão bastante questionável, enfim, a pensar. E cada vez eu penso de maneira diferente sobre isso. Para além disso, tem como se dá a formação desse grupo de mediadores, quem são esses mediadores? Ah, são só estudantes, por quê? São estudantes de artes, por quê? São estudantes de humanas, mas o que são as humanas? Quanto se paga? Quanto não se paga? Como se trabalha? Como não se trabalha? Você está contratando servidores, prestadores de serviço, ou você está contratando pessoas, enfim, as quais as bagagens e os conhecimentos que elas têm são importantes também para esse contexto? O quanto você está aberto para considerar isso? Como essas pessoas, então, atuam em relação ou em parceria com os públicos, ou em escuta, em conversa e com os professores, considerando que para as instituições, quando se fala em programa educativo, públicos é público escolar, né? Parece que é assim, a instituição lê isso aqui só. O resto não é público, ou o resto não são as gentes. As gentes são as crianças e estudantes que visitam a exposição em manadas bastante grandes. Quando a gente sabe que essas crianças têm pais, mães, vizinhos, amigos, primos, colegas, né? E que é toda uma relação que está aí ao redor, que não é considerada pela instituição muitas vezes. E eu me pergunto muito como ir além, como construir outras formas, não só institucionais, mas, sobretudo, extra-institucionais, que sejam mais experimentais, de construir relações, ou de estabelecer relações de colaboração entre professores, professoras, mediadoras e mediadores. como as instituições, e aí talvez seja um papel a pensar na Bienal, ou em outras instituições que estão propondo algo, como criar programas ou criar ações em que esses diferentes pensamentos, os diferentes agentes possam atuar juntos e construir e propor algo. Porque, no geral, também são tratados como públicos, e não como propositores. os professores são públicos, não são colaboradores e não são propositores. São, enfim, uma série de questões para pensar. Não sei se eu toquei em tudo. Acho que sim. Era para ser uma conversa, né? Então, está bom. Acho que sim, eu prefiro que seja uma conversa. Sim, eu prefiro que seja uma conversa.